Que delícia que é ter nossa casa completa, do jeitinho que a gente sempre quis, né? Ocupando cada espacinho com móveis de qualidade. Por isso eu te apresento Brooks Planejados. E aqui é assim, viu? Tem muita qualidade, tudo 100% MDF, mais de 30 opções de acabamentos, entre lacas, vidros e muito mais pra você aproveitar. E o melhor é a promoção que eles oferecem pra você. Pra começo de conversa, você trouxe a sua planta aqui pra loja, sentou na mesa pra negociar, já pode escolher entre um desses presentes. É só escolher, já é seu. Mas agora tem a promoção casa completa, que funciona da seguinte forma. Promoção casa completa são 5 ambientes, 52 metros quadrados, a partir de R$ 11.990. E você fechando esse negócio, você ganha essa cafeteira Nespresso. É bom demais! Melhor ainda é a forma de pagamento. Você parcela em 12 vezes no cartão ou em 24 vezes no boleto. Então faz o seguinte, anota o endereço. Tem uma loja belíssima lá no Embu das Artes e outra aqui, Teodoro Sampaio 1339. O telefone tá aparecendo na sua tela, tem WhatsApp. 995479406, Brux Planejados.